Música 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 um 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 a gente se sente ele, se desgrado mesmo, a gente se sente que certo. AquSim, a gente se sente que você não conhece? A gente se sente que a gente sente, a gente não sabe que a gente não conhece. é pra você ligá, você não consegue eu, ter a menos essa questão do trabalho. É o idea que você consegue pensar como você tem um vida muito profissional. Então você consegue pensar em termos, você consegue fazer isso para não ter a forma como você consegue fazer isso. Você consegue pensar em termos como você consegue pensar? Ausos que você tem que você consegue pensar em termos à certa forma como você consegue fazer isso. É algo assim por você mesmo que você consegue pensar, o resultado de que todos eles secionam e fez, porque se vê, na vida, não é que eles se sentiam. Você sabe, você deve estar com umanko, que não se ele as uma coisa que você não faz. Você pode estar com uma coisa... ou uma coisa negativa... ou a coisa assim... É um negócio... Facebookou um bom é porque você não faz um campo, eu acho que estamos fazendo isso, e dizemos que ele é um campo. que vocês viraram. Então, é assim que elas lucham, sobre os números dele, eles são igualados. Quando ele chegou ao meu lado, como você estava respondido? Eu todo mundo respondi a minha vida. Eu sempre respondi a minha vida, aqui eu respondi a minha vida, eu reforço ele a vida. Eu respondi a minha vida, mas você não viveu, você sabe que você não viveu, mas você não viveu. assim chamadody é boneja o meu menino passado ele 21 pap, ele o bebê é um corte então, porque deles o bebê que o bebê é um larga difficult Bom, que ele a gente me responde. Eu não quis falar sobre isso. Existe tudo um dia, não é uma pessoa mais do que o que você não está faz ele, porque ele tem há uma pessoa que não esperava. Eu halei sempre, porque eu não estava, fazia mais um dia. Então eu não disse que agora o dia um dia um dia um dia mais um dia. Tudo bom, você não vai fazer mais um dia. Ainda não vai ter tempo. Não vai ter tempo, mas a gente tem que se sentir a mulher na vida. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher... A mulher, a mulher, a mulher, era... A mulher, a mulher, a mulher, a mulher e a mulher. E a mulher. Mas eu não sei, eu estou aqui, eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui. E aí, a gente vê lá em uma ilusão, eu não sei ficar do que praticar, eu não tenho que sair daqui, não tenho que sair daqui, eu não tenho que sair daqui minha opinião. Eu não trabalho, eu não tenho que sair daqui, eu não Tenho para... Eu não tenho que sair daqui daqui, ele não tem! e você tem que compartilhar, que você tem muito mais de Deus, que você está fazendo isso, de mim. Amém? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou falando de mim. Eu não estou fazendo isso, mas você tem que ir para você você fazer isso mesmo. Você não está tendo para você, você não está dando isso, mas você não está dando isso, mas eu não estou fazendo isso. o seguinte é que você não tem uma pesquisa, não é pra que você tenha um trabalho e não fazia que você ... Sim, você tem um vinto mais um prazer... Você já sabe que você tem que chegar no final no final da vida. Guar um... Eu desiguro que você não me contratou às vezes aqui. Eu não te deixei no final da vida, não há mais nada, não me deixei. Gesta é o que você não me ama... seja закрыbada. É um dia você vai dar o descanção, quem damit PET? Ele não disse que você era muito maior. Não dá para, porque a gente era muito fecal. Bastante com amelho... Não dá um um, ... hate now and somebody dion, eu vou fazer isso... A palestra pode ser... Nós vamos... Um, eu não vou fazer isso aqui. o Instituto de Estadual do Instituto de Estadual das Institutes. O Instituto de Estadual, que era no dia a não... E aí o Instituto... que você não conseguia ajudar a lutar... Eu não sabia, eu não sabia... Eu não sabia, mas eu não sabia que ele era um gêlhê. Não sabia que ele era uma realidade, mas você não sabia que ele era um gêlhê-lo. Você não sabia uma grande growinga do mundo. Eu só sabia que ele era um gêlhê-lo, mas você ia continuar com muito grande. E você sabia que eu era meu Govê. Eu escreviu, eu disse que eu estava a perguntando, mine nem seek help, não é realmente então, não é isso que eu não terroir, porque eu não terroir grande coisa, as pessoas me perguntam a sua решência, porque o tempo de se aplaudir a sua erena-la, eu sei que eu sei, você... um, eu sei que eu quero dizer que eu quero falar uma história por quê da vida, para você pensar em um tipo de plano, que você não está na vida, eu pela minha opinião, Então, as teorias tem a vizão, você sabe que os estudar novos novos? Com a séquotas que novos novos исследявam agora, eu estou distribuindo. Bizocha quando a vai agressar novos, o que eu fiz na parte, interior design and haqueur de design eles são muito rápidos, muito rápidos Hagueurde design e aquello é muito bem. Mas o dinheiro é muito melhor. Uso, o dinheiro da e o nosso design, o interior design, o nosso design, o nosso trabalho muito é muito importante. Você tem uma grande grande entregar o nosso trabalho, eu acho muito importante, a respeito do nosso trabalho. Em 17 anos, há anos 70, com o nosso trabalho, são muito importantes. Os trabalhadores e os trabalhadores já se tornaram muito bem. A primeira vez, nós temos 30 anos de vida, eu sei que é a grande questão. Eu estou na verdadeira, eu estou em uma grande questão. Eu estou em uma questão de a primeira vez. Eu estou em uma questão de um, para que eu não estou em uma coisa mais rápida. E eu estou em uma questão muito grande. Eu estou em uma questão de terreno, eu estou em uma questão de direção. e o investimento com os negócios e conhecido. Cuernos, a empresa, os países e os funcionários. Um, costou uma ilíquinha na República do país de Lisão, é muito grande. Naovinha do concurso, nós começamos, Eu gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso. E aí, eu acho que é muito bom. os interesses são muito importantes, mas o que eu acho que é um grande muito importante e os interesses são muito importantes. Por isso, eles tentam Obrigado, pessoal. mas é o que eu quero fazer a ti, e se você vai com você e vai ficar para a frente e acompanhar, não Pve. Não tem a ideia, não vou ficar com muita gente, não como se desenvolver. Não, 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 eu não tenho que não assistir, e não tenho tempo a conversa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo a conversa, vamos lá, eu tenho tempo a conversa, eu tenho tempo que eu sinto que, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo que eu não tinha que fazer, uma coisa engraçada, eu não tenho tempo, E aí? It's a kind of great thing. So I'm so blown with no money. So, I don't think we should. So, enfim, I don't know, masina, eu não Steel, não, eu não tenho, mas não, eu me conheço. Eu venho, a mãe, eu, 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 E aí, eu gostei, 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 gostei. Eu não tenho a ideia, mas você tem a sua vida. Mas eu tenho a sua vida, que eu tenho muito tempo, e como eu falo, eu tenho a sua vida. E eu não tenho a ideia, não é profissional, porque eu tenho a minha vida, porque eu tenho um grande grande, eu tenho a vida com a vida. Eu tenho a vida. Eu tenho a vida, eu tenho a vida. Eu tenho a vida. mas eu não posso contar. Mas eu não posso falar. Mas eu não posso falar, mas eu não posso falar, mas a conta com a sua vida, mas o que você não consegue levar, mas você pode levar. meu ponto de eu tenho um falar que eu tenho um 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 e eu estava no qual, eu estava em um pouco mais a gente estava lá e eu estava lá, em 90 anos, eu fui lá para cima, eu estava lá, porque eu estava lá no início, eu estava lá em um exercício, eu estava ali, e eu estava lá no final, meu pai foi uma grandeza, eu estava lá no início, em aquilo tipo de origem de necura-se, mas eu agora a problemas para mim mesmo. Eu lançei o seu pensamento para me pôrdo, mesmo o pensamento em que eu estou conseguindo. E eu deixei UFO para me que você conseguiu. a vida do mundo, é o grandeismo para o povo. E a verdadeira, o povo está fazendo esse mundo. Essa é a pergunta. A gente se lembra um monte de mercado. Eu acho que eu quero dizer, antes eu vou falar sobre isso. Eu estou falando de uma novidade. 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 Eu acho que ele era um grande. o quê a gente tem um trabalho na minha história, o meu trabalho com um trabalho para desenvolver, o que eu estou fazendo muito bem. Eu tenho um trabalho muito mais... eu tenho um trabalho para você, porque o Instituto da medialista, a maior tempo, não é? Por que você está fazendo isso? Isso é uma questão... Mas, eu estou fazendo os meus indignos. Eu disse que você já estava fazendo é o que o seguinte é... eu conheço totalmente o que vou fazer. No programa, não é? Eu os conheço o mizador do tempo, porque eu conheço um projeto de�gia, Eu, agora, a minha vida, Tem o tempo de�áiner e a gr otra pessoa, Então, se você pode fazer com você, eu quero falar que você com você também. Para a sua vida, meus irmãos, eu sou o‌itra, meus irmãos são o meu padre dos anos, a minha sôpia e o meu padre, eu tenho um look, meu pai, meED que eu featuringi aquele pai. Você... Adivou? Eu disse um olhão. Eu me trouxe... Eu me quis fazer com o pai, eu me senti a special." Eu gostei de dizer que eu gostei de dizer que eu gostei. E então eu gostei de dizer que você não gostei de fazer um trabalho. . 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 Você deveria voltar a ser feliz, nos se preocupar. O que é? O que eu não falo é, eu falo. É isso aí. Eu aprendi a 3 anos. Eu aprendi a 3 anos, eu aprendi a 3 anos, de repente, me aprendi a 3 anos, eu aprendi a 3 anos, eu aprendi a 3 anos, eu aprendi a 3 anos. Eu aprendi a 3 anos. Eu aprendi a 3 anos. Eu me lembro que você não ia abrir, você não tinha que fazer isso, não é. Não, eu não tinha que tirar. Não, eu não... Você tem que fazer isso mesmo. Eu faleciando, você fala para vocêsosherem todo meu interior, não é? Você fez muito ou Guide. Você faz muito... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito, muito... Eu falo muito, muito grande. O primeiro dos primeiros, é o bom. O bom, eu falo. Or que eu falo com a famosa, e a minha vida com a sua vida. A minha vida com a minha vida. Você é uma vida com a sua vida. Então, como eu soube em casa e em casa, que eu tenho um dia em casa, que eu tenho um dia em casa, Obrigado. um é o 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 que o que é bom? É claro que o músculo é muito grande, e o que você consegue fazer isso? O que você consegue fazer isso? Eu não sei. Ele não consegue fazer isso? Se não consegue muito mais e não consegue fazer isso... É isso que o humor, o que você consegue realmente? É isso que eu não sei. Eu acho que a minha coleção é muito grande. É uma coisa tão grande. E quando a gente está com uma mulher, ela está com um homem mais forte. E ela tem uma mulher normal. Ela tem uma mulher normal. Mas a gente tem uma mulher normal. Então, ela tem uma mulher normal. É muito bom para você falar com suas roupas. Dessa, você pega ele a roupa com ele? Você vê muito grande a roupa, você vê muito bem como é, mesmo que você conhece? Não, você percebe que você pensa que tem muito? Isso é um quanto a roupa que você vê. Você vê que a roupa com uma roupa que você vê. Porque você vê que você quer que nada a roupa que você vê. Não sei a roupa que você conhece, mas a roupa muito mais para isso. que as coisas que não é um respeito, que você pode ver se atacar a melhoria, onde você não está a grata, não pode ter acerto. É isso que você não faz dar para mim. É isso que eu acho que é um momento que é homem que SCADRICY, que não consegue ter um momento que você está no segundo, que a gente tem o volume em que o trabalho para fazer o campo do que se desenvolveram, que tem um muito lego a lheurdo que tem que ter o Para o trabalho, eu acho muito que eu acho que a loja com um um tipo deuros, porque eu se apresentava o design, eu falo que o que eu falava, tem a possibilidade de fazer o design, tem a ver, tem a ver... É isso aí que eu vou falar com a tên, você quer dizer que é humorista. É humorista. A tên, o que é o seu coração e o seu trabalho é o seu trabalho. O que você sente que ele cresceu não pode ser assim, e a uma pessoa muito grande é o que ele fez, como ela não fez um ambiente. Eu gostei, você gostei, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é uma forma que eu não consegui, eu não consegui. Bom, eu já falei agora, depois de ir para o discurso, eu falhei que o discurso porque você estava me preocupando. O tempo que você não recebeu? É um tipo diferente ou outro tipo designer? O tempo que você não faz? Você agora, Zedrakiyana é um grande grande, porque não tem que te dar a sua vida. Não tem que dar. Sim, sim, o que você diz que o que você diz que é, você diz que o que você diz que é? Acha é uma relação e uma relação que você quiser fazer um pouco mais para você. A muito grande graça, porque você consegue fazer uma história da minha vida, e você consegue ver as duas legas que eu vou colocar uma história assim, essa história que este sentido a melhorar a la vida, a melhorar o trabalho que ele quer criar de fato de ser feliz, e agora eu tenho que ter a etapa de teriyino a 5ª, e se eu pensar em que comstellung que o trabalho é a 3ª, eu tenho que ter filhos de teriyino para mimar a 2ª, eu tenho uma educa para mim. Está no tear. Foi muito complicado quando eu estava na minha obra, era seu governo, o caminho que eu estava criando, você sabe muito isto, porque ela estava muito mais pesado, ou seja, eu sei muito mais enrichi. E a minha obra é muito importante, é a primeira obra de a minha obra é assim, o que está acontecendo no tempo. O que tem? Eu soube com uma mão! Mas você não sabe se a mídia, então eu não sei se dizer. Mas o que é que está sendo que estamos fazendo. Eu não sei como mim, o que é. Mas a criança é com a mãe. Mas eu vou fazer o que é a mãe. Mas porque não sei como se está fazendo, Mas isso está mais... Eu disse que é o que é muito importante. É mesmo que eu estou fazendo. Então, ela tem muito grande. É a minha mulher, tem a gente mais... bom float ele atentada porque acha que pronto, não tinha uma compra prodigador, não vou fazer essa imagem � struggle. Porque o empreendido não é uma pessoa que está acordada de usar ela diz o que ela fazia Weber porque ela precisa É asted em gostei, porque eu gostei do que eu gostei. Eu gostei do que se gostei do que eu gostei. E até quando gostei, eu gostei do que ele gostei, a vez que a gente gostei muito bem. Eu gostei, pastor, depois vou falar. Eu não sei, não sei, não sei. Ele não tem nada... Não tem nada de vergonha. 20 anos... 20 anos... 93 anos... Eu acho que o meu trabalho é um grande Falei... Enfim, todos os falei que você tem que se transformar e a gente tem que falar de rar, então, você terriva-se e terriva-se. Então, eu gostaria que você gostaria de me fazer isso. E assim, eu gostaria de dizer. Então, eu gostaria de dizer, que eu gostaria de dizer, nós falamos que nós não somos, nós não somos, nós somos, nós somos, nós somos que somos, nós somos... eu falamos que nós somos, E aí, eu gostaria de agradecer a todos os dias que eu gostaria de agradecer a todos os dias. E aí, quando o mundo está no ponto de se torne, porque o mundo está no mundo E o mundo está no mundo e o mundo está no mundo. Mas o mundo está no mundo. É um bom que você está no mundo. Tchau.